um vídeozinho rápido aqui ó dos dois lados não tem acostamento e é alto aqui tem um metro meio metro talvez de altura e às vezes ali é um barrancão para baixo direto olá senhores e senhores cheguei aqui em Águas Chapecó passei uma água no corpo ali tem uma bica com água mineral quente mas muito boa tô sem luz aqui na barraquinha aqui da prefeitura falei com o pessoal ali dá para ficar aí não tem problema mas não vão conseguir ligar a luz lá tem a restaurante ver se eu consigo vou ajeitar a rede aqui tem água aqui consegui com o pessoal que tava aqui do lado uma uma um gelo comi uma barrinha de cereal agora e já que o restaurante aqui quero ver se eu consigo vender um produto aí da internet no Google meu negócio para ver se eu consigo o almoço e janta valeu lá mas isso que eu tomei banho em já estão a espreito aqui ó piada aqui ó água mineral e água Chapecó Oi Oi o que que foi se tu não cortar mais se tu não cortar mais uma vez esse cabelo hum 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 mas e se eu cortar uma vez só ele vai continuar crescendo se tu nem cortar vai porque crescer sim sim é mesmo que bicho que aquele ali que tá ali hum 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 um pato ah ele tava no rio pato entendi e por que que é para mim cortar o cabelo porque é porque não vai crescer gravar o velho não falou antes que eu era que com o cabelo comprido é o que ah estranha um 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 hum hum ah então eu vou cuidar então vou ter que cortar então cabelo Qual que é o teu nome? E o teu? O Gustavo. É do Inter? Vocês são do Inter? São do Grêmio. De Chapecoense, ó. Viu que legal? Mas aquele pato ali é meio estranho, aquele pato ali. De Águas e de Chapecó, né? Ah, vocês são de Águas e Chapecó, entendi. Não são do Inter nem do Grêmio, são de Águas. Bom dia, senhoras e senhores. Seis e pouquinho na manhã, Águas e Chapecó. Hora de levantar. Acampamento. Tive uma noite muito boa. Dormi bem. Apesar de ter acordado algumas vezes para ver os barulhos. Eu até em casa durmo com o olho fechado, outro olho aberto. Até acampamento. Coloquei a bandeira do Rio Grande para segurar um pouco o orvalho, o friozinho de cima. Tive uma boa noite. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar detalhes da minha rede. Algumas coisas que eu fiz para melhorar. mas vamos lá. Seguimos em frente. Bom dia, senhoras e senhores. Partindo aqui de Águas e Chapecó. Feito, senhoras e senhores. Até a próxima. Partindo aqui de Águas e Chapecó agora. Dormi muito bem. Não estou sentindo dores. Agora estou sentindo na bunda só. Tomei café. Comi o restante da janta de ontem. Que eu troquei por uma publicação no Google Meu Negócio. Isso vai me ajudar a manter a viagem. Fiz uma enquete no Insta. O pessoal quer vídeo todos os dias. Quero agradecer pelo carinho. Lembrando que é o meu segundo dia só. Nunca tinha andado tanto assim de bicicleta. E lembrando também que essa aqui não é a bicicleta que eu vou andar. Essa aqui é a minha bicicleta de treino. A minha bicicleta é outra. Olha. Então vamos seguindo então. Estou com pouca bateria então eu não vou filmar muito. Essa é outra coisa que eu vou me preparar melhor. Nos vídeos eu vou mostrar cada detalhe de acampamento, de de comida, de equipamento. A minha rede também. Ela não é uma rede tão convencional. Vamos lá. Bem, senhoras e senhores. Estou aqui entre São Carlos e palmitos. Está tendo obra no trecho lá. Não tem acostamento e é subida atrás de subida. Então eu optei por vir aqui para o lado de cá. Está com zoom aqui? Está com zoom. porque aqui ainda tem um pouco de acostamento para empurrar na subida. Mas do restante é assim. Bem complicado. E tem mais obras lá para frente. São 19 km de obra. Seguimos em frente. Segui para cá. só para ver não tem nada de acostamento até sinal de batida de carro aqui. Agora está um plano mas eu vou voltar para o lado de lá. Aqui eu tenho área de escape liguei o meu farol. Aqui eu posso cair para fora aqui. Se eu cair para fora lá vai dar choro. Trecho entre São Carlos e vamos duplicar aqui. São Carlos e Palmitos. E vem mais subida aqui. Vamos chegar até o rio e depois um monte de subida. Buraqueira mesmo. Vamos ver para o lado de lá. Ih, está vindo o carro. Uhul! Não pode ficar atravessando. acho que eu vou eu vou tentar carona depois depois da ponte ali. Bom, e ontem eu fui quase atacado por três pitbulls, cara. Três pitbulls. Não estava filmando. Ali, olha, é uma buraqueira. Vamos virar aqui para o lado. é um penhasco ali. Ali para o lado, olha. Vamos duplicar tudo isso aqui. Feito! Videozinho rápido aqui, olha. Dos dois lados não tem acostamento. E é alto aqui, tem um metro, meio metro, talvez, de altura. e às vezes ali é um barrancão para baixo, direto. Bem complicado aqui agora. E subida, né? Muito íngreme. Vamos lá. Aí, ó. Consegui uma carona aqui, Juliano, né? Obrigado aí, Juliano. Tinha 100 condições aqui de subir, muito íngreme, ainda mais eu que não estou preparado. Nada de acostamento e nada de asfalto também, né, Juliano? Porque esse asfalto aqui está bem complicado. Estamos aqui numa Ducato, acho que é, né? E botamos a bike lá atrás e pelo menos esse trecho aqui vamos conseguir passar desapercebidos pelos problemas. Obrigado, hein, Juliano, mais uma vez. Valeu, mano. Seguimos em frente. Cheguei aqui em Santa Luzia, para lá vai para o Rio Grande, Iraí, e para lá São Miguel do Oeste, maravilha. Agora, vamos ver se eu consigo ir para carregar o celular um pouco para fazer uns vídeos legais lá no Rio Grande, lá na ponta. Estou com drone aqui também. Seria legal fazer uma filmagem com drone, mas eu tenho medo, vai que perca lá ele nas águas. Vamos ver se eu vou filmar com drone. Seguimos em frente. Cheguei! 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 Saindo de Santa Luzia, agora chegando em direção a Iraí, primeira cidade aí, na volta ao Rio Grande, pedalando ao Rio Grande. Tão uns 5, 6 quilômetros para o Rio Grande. Nenhuma subida é para sempre. Agora, aproveitar que é só descida. Descendo aqui Santa Luzia para Iraí. Olha a buraqueira. Olha a buraqueira. O que é isso? O que é isso?